Música Saudações Marujos, aqui fala o Comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao Convés do nosso canal. O vídeo de hoje é a segunda parte do review das defesas antiaéreas do Tier 3, e eu vou mostrar para vocês os testes com as defesas do tipo metralhadora. Lembrando que é uma série de 4 vídeos, os outros 3 são sobre as defesas mistas, lasers e mísseis. Foram os mesmos 5 testes com cada defesa, contemplando inclusive o teste de defesa contra mísseis de aeronaves e o teste ofensivo no modo canhão automático. Se você perdeu o vídeo sobre as defesas mistas, eu vou deixar o card aqui em cima, clica lá e confere. No final de cada sessão, eu vou deixar uma tabela de resumo com os resultados para vocês compararem. O primeiro teste é de capacidade ofensiva contra um bomber TU-160, voando em curva infinita e com velocidade média constante. Eu comecei a cronometrar com 4 km de distância do alvo. O navio usado nos testes foi um cruzador CRX-21, que dispõe de um slot quádruplo de defesas antiaéreas. Todos os vídeos estão em velocidade duplicada para não ficar muito entediante, mas não se preocupe com o tempo porque o cronômetro também é acelerado de acordo com o vídeo. Com 3,5 km de alcance, a Type 1130 ficou com o pior resultado contra o bomber, que precisou de longos e inacabáveis 2 minutos e 19 segundos para conseguir derrubar o TU-160. Está gostando desse tipo de comparativo? Então aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, para que a gente possa continuar trazendo mais testes iguais a este. Em terceiro lugar ficou a Palache, que também tem alcance de 3,5 km e levou pouco mais de 57 segundos para bater o bomber. A Type 2030 tem o mesmo alcance das duas anteriores, mas com um desempenho um pouco melhor contra o bomber e demorou quase 53 segundos para dar conta do TU-160. A época OSU tem o menor alcance da categoria, mas isso não o impediu de fazer o menor tempo para bater um bomber, cumprindo sua missão em pouco mais de 25 segundos. O segundo teste é de capacidade ofensiva contra um esquadrão de caças Gripen voando em curva infinita e com velocidade média constante. Eu também comecei a cronometrar a partir dos 4 km, que é um pouco acima do alcance da defesa com o maior raio de alcance. O resultado contra os caças foi praticamente o mesmo do teste contra o bomber. A Type 1130 mostrou que não tem invocação contra aeronaves e só conseguiu derrubar o esquadrão de Gripen após 1 minuto e 14 segundos. Melhorou, mas ainda está muito ruim. A Palazza se mantém com a palazza, que esteve no mesmo tempo do bomber e precisou de pouco mais de 59 segundos para bater os 3 caças. Em segundo lugar, se manteve a Type 2030, que cumpriu a missão em pouco mais de 41 segundos. A OSU manteve praticamente a mesma marca anterior e conseguiu dar conta dos 3 Gripen's em pouco mais de 25 segundos. O terceiro teste mede a capacidade ofensiva de cada defesa contra alvos de superfície e consiste em mensurar quanto de dano um navio com slot duplo de defesas consegue fazer em 30 segundos no modo de canhão automático. Dentre as defesas do tipo metralhadora, apenas a Palazza tem a capacidade de acertar alvos de superfície e ela conseguiu fazer 16.692 pontos de dano em alvos parados a curta distância. Todas as outras 3 ficaram inertes e fizeram 0 de dano. Essa tabela tem um resumo do teste ofensivo, onde você pode comparar os resultados de cada defesa em cada teste. O quarto teste mede o potencial defensivo contra 3 disparos alternados dos mísseis do caça-kill switch. O navio que sofreu menos dano é o melhor defendido. A Type 20-30 ficou em último lugar. Não conseguiu defender quase nada e sofreu um total de 130 mil pontos de dano com o ataque do kill switch. A OSU também se saiu muito mal e acabou sofrendo 120 mil pontos de dano do caça-inemigo. A OSU também se saiu muito mal e acabou sofrendo 120 mil pontos de dano do caça-inemigo. A Type 11-30, que finalmente não ficou em último lugar em algum teste, resistiu um pouco mais, mas ainda assim sofreu 111 mil pontos de dano. Em primeiro lugar, e com uma diferença considerável em relação ao último colocado, temos a Palache, que se mostrou bem eficiente para defender mísseis de aeronaves e sofreu apenas 88 mil pontos de dano. E como de costume, o último teste que mede o potencial defensivo contra o ataque direto de mísseis scalp naval disparados a 4 quilômetros de distância por um Destroyer DDGX no módulo 1-3, que é a combinação mais complicada para as defesas antiaéreas, pois o primeiro míssel serve de isca para as defesas, enquanto os três últimos se encarregam de fazer o maior dano possível. Sinceramente falando, eu sempre disse isso e repito aqui, defesa metralhadora só serve para fazer barulho e desorientar o jogador. Por incrível que pareça, todas as metralhadoras sucumbiram com apenas 6 disparos dos mísseis do DDGX. Eu vou deixar os testes passando para vocês poderem conferir e no final eu deixo a tabela que mostra o resumo do teste defensivo, onde você pode juntar com o teste ofensivo para te ajudar a escolher a melhor opção de defesa tipo metralhadora para o seu navio, se é que isso é possível. Tentando resumir, temos a OSU, que saiu razoavelmente bem contra as aeronaves, mas não defende nada contra mísseis de nenhum tipo. E temos a Palacho, que tem o modo de canhão automático e se mostrou eficiente contra mísseis de aeronaves, mas é fraca na defesa contra bombers e caças. Fique de olho nos próximos vídeos para ver o desempenho dos outros tipos de defesa antiaérea. Eu espero que gostem, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho